Então, lembrando aqui que a senescência celular, ela causa aquelas alterações que a gente falou. E aqui eu trouxe um artigo para a gente já ir pensando, né? Como que a gente pode lidar com essa doença, a gente que trata os pacientes com suplementos de uma maneira mais fisiológica, né? Então, quais medidas que a gente pode adotar para a gente estar ajudando a doença a não progredir tanto para nós mesmos, para os pacientes. Então, por exemplo, aqui a gente tem o estresse oxidativo, né? Que lesa as mitocôndrias e pode ser evitado através do uso de resveratrol e NAD. Então, o que produz NAD também é a vitamina B3, nicotinamida ribosídeo, que aumenta 200% a quantidade de NAD no nosso corpo. Outra coisa que ajuda é a autofagia. Então, a autofagia, ela é desencadeada por vários processos, pelo resveratrol, mas também pelo jejum. Prêmio Nobel de Medicina de 2016, né? Uma forma fácil de a gente estar praticando isso é a gente fazer o jejum intermitente, de 12 a 18 horas por dia, muito fácil. Se você janta às 19 horas e só tomar o café da manhã às 7 da manhã, já são 12 horas. Se você pular esse café da manhã e almoçar ao meio-dia, são 17, 18 horas. E isso vai estimular a autofagia. Então, a autofagia, ela vai ajudar a fazer uma reciclagem das proteínas, das substâncias inadequadas no nosso corpo. Então, a autofagia, ela vai ajudar a fazer uma reciclagem das proteínas, das substâncias inadequadas no nosso corpo. Então, a autofagia, ela vai ajudar a fazer uma reciclagem das proteínas, das substâncias inadequadas no nosso corpo. Então, a autofagia, ela vai ajudar a fazer uma reciclagem das proteínas, das substâncias inadequadas no nosso corpo. Então, a autofagia, ela vai ajudar a fazer uma reciclagem das proteínas, das substâncias inadequadas no nosso corpo. Então, a autofagia, ela vai ajudar a fazer uma reciclagem das proteínas, das substâncias inadequadas no nosso corpo. Obrigado.